Momentos de Saúde e de Consciência Segunda parte Capítulo 8 Karma e Consciência O karma é o efeito das ações praticadas nas diferentes etapas da existência atual, como o da pregressa. Fruto da árvore plantada e cultivada tem o sabor da espécie que tipifica o vegetal. Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos, ultores, que propiciam provas e expiações reparadoras de complexos mecanismos de aflições que respondem como necessidade iluminativa. O karma está sempre em processo de alteração conforme o comportamento da criatura. A desdita que se alonga, o cárcere moral que desarvora, a enfermidade rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desarque e a amargura podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz, como a praz aos pessimistas, aos derrotistas e cômodos afirmar. Refase, pois, a tua vida a todo momento, para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Constrói e elabora novos karmas, libertando-te dos penosos que te pesam na economia moral. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras através das quais conquista os patamares da evolução. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismo, que se ampliam do instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e servir. O karma, que se deriva da conduta consciente, tem a qualidade do nível de percepção que a tipifica. Amplia desse modo os tesouros da tua consciência e o teu karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude. Enquanto na ignorância, Maria de Magdala, com a consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Ao defrontar Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Judas Iscariotes, consciente da missão do mestre, intoxicou-se pelos vapores da ambição descabida e, despertando depois, ao enforcar-se, estabeleceu o lúgubre karma de reencarnações infelizes para reparar os erros tenebrosos e recuperar-se. O karma e a consciência seguem juntos o princípio como decorrência do outro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 132, interrogou Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os mensageiros responderam Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.